quer descobrir quanto ganha um youtuber vou te dizer e aí pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao nosso canal hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal da Aline Fruitsourix né esse canal dela que foi criado em abril de 2012 já ultrapassa a marca de 310 milhões de visualizações no YouTube e o canal tem 1.800 inscritos então se você não conhece o canal dela né se inscreva lá dê essa força e ajuda o canal dela crescer ainda mais beleza agora vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal que segundo o site socialblaze.com o canal ganha entre 329 dólares a 5.300 dólares só que esse cálculo da esquerda aqui é pelo RPM a 25 centavos e esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM e nem tanto quanto 4 dólares de RPM então a melhor forma de chegar mais próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui ó na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o YouTube paga por visualizações então vou jogar isso aqui lá na calculadora 1.317.000 isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dela teve nos últimos 30 dias então primeiro passo para o nosso cálculo né temos que dividir por mil porque para quem não sabe né o YouTube paga a cada mil visualizações segundo passo multiplicamos pelo RPM que significa receita por mil que é o pagamento mínimo do YouTube que ele paga para todas as visualizações independente se tem anúncio ao vídeo ou não e para isso vamos usar o RPM do nosso próprio canal que é o canal que a gente sabe que realmente o YouTube pagando no momento nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar então multiplicamos por 70 centavos que é igual 921 dólares e 90 centavos então tá aí estimativas em dólares mas que vocês querem descobrir quando que dá isso em reais então vamos converter hoje o dólar está valendo 5,48 reais 5,48 centavos então vou multiplicar esse valor e chegar no resultado final lembrando que o resultado final é em valor bruto sem desconto de impostos e taxas e se está gostando de nossos vídeos não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar as notificações isso nos ajuda muito beleza então vamos pelo resultado final multiplicamos por 5,48 que é igual 5.052 reais e 1 centavo então tá aí pessoal a estimativa de ganhos baseados nos últimos 30 dias lembrando que esse valor varia de mês a mês de acordo com as visualizações do canal diz aí pra gente achou que era mais achou que era menos e se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido deixa nos comentários e até o próximo vídeo fiquem com Deus